Não te esqueço não Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim Que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que debatir Tu já sabes o que não é a presença Sempre que olhas para mim Eu já sei que não te esqueço não Tu já sabes que eu não te esqueço não Porque é que a gente quer crescer Quando cresce ou queres voltar para o início Mas estar contigo nene é tudo o que eu preciso E essas marcas no pescoço são todas minhas Por mais que eu não assine Olha para nós dois Já nem tentamos disfarçar Olha para nós dois A contar os dias a passar Só para estarmos só os dois Que o depoio já não dá para esperar E a tua olha para nós dois Sim, tu olha para nós Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim Que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que debatir Eu já sei que eu não te esqueço não Eu já sei que não te esqueço não Eu já sei que não te esqueço não Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim Que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que debatir Eu já sei o que não te esqueço não Sempre que olhas para mim Eu já sei que eu não te esqueço não Tu já sabes que eu não me esqueço não Miúda dá um segundo Mas não é só o que dizem de mim Miúda dá um segundo Que eu não ligo o que dizem de ti Tu não tens noção Além da que eu sou Faz assim que eu não te esqueço não De costas voltadas para mim Que eu já sei onde pôr a mão Contigo eu não tenho que debatir Seja só que eu não te esqueço não Sempre que olhas para mim Eu já sei que eu não te esqueço não Eu já sei que eu não te esqueço não Eu já sei que eu não te esqueço não Eu já sei que eu não te esqueço não Obrigado.